Vou fazer um vídeo aqui rapidinho de uma abelha moça preta. Agora à noite elas fecham a entrada, mas elas fazem um pito igual da abelha lambiolis. Mas tem muita abelha aqui dentro viu, olha isso aqui, olha a rainha, essa daqui é a rainha da moça preta. Pessoal moça preta não é mocinha preta, é outra espécie, moça preta é conhecida também como borá. Porque os potes de mel dela, de alimento, é parecido demais e o tamanho da abelha também. Ela é bem maior, muito mais populosa, tem nem comparação galera. Essa rainha aqui também, ela é muito maior do que uma rainha de borá, maior que uma rainha de frisiomelita varia, seria da marmelada amarela. Não tem nem comparação galera, ela é muito maior. Por isso ela é muito mais populosa do que a marmelada amarela, do que a mocinha preta. E quem sabe até mesmo né pessoal, do que o próprio borá, jataisão. Não tem nem comparação, não tem nem comparação, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Obrigado.